Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Número de fumantes cai 30% no Brasil em 9 anos Quase 97% das crianças e adolescentes beneficiários do Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima exigida nos meses de fevereiro e março deste ano Anunciadas ações de combate ao contrabando nas fronteiras E ainda, governo federal envia ao Congresso proposta de lei que cria o Registro Civil Nacional O documento integra RG, CPF, título de eleitor e carteira de habilitação Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!